Lá, 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 lá Hoje eu vou te bancar Lá, 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 lá Nós tá tendo é drip pra gastar Diz lá, ela quer viajar Capitório vai querer se mandar Revoada em alto mar Trabalhosa, mas hoje tá guisada Marula, 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 marula Skanklin, Tanqueira e Eugene Na cara das inimiga, ela vai pisar Marula, 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 marula Skanklin, Tanqueira e Eugene Cê sabe que eu vou buscar Qualquer hora e lugar Se tem corpo vai ter coach Dos contatos nós já manda pegar Yeah, yeah Portela Ando preocupado, meio demais Coisas leves, sempre me satisfaz Goma nova pra coroa também Quero caro e vários hectares Já fui pequeno e hoje tô assim Quando mais novo eu não tinha din Dinheiro no churado, hoje vai ter limpeza Infinita me lembro a Gwen Marula, 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 marula Skanklin, Tanqueira e Eugene No churado, tekória аминьи Porlinedo Oh, yeah Pro角ro Por денег Te pegas Ah, 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 ah Oh, oh, oh Oh, oh, oh La, 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 la Hoje eu vou te bancar, plástico na minha maleta Nós tá tendo um ad-drip pra gastar Diz lá ela quer viajar, Capitólio vai querer se mandar Revoada em alto mar, trabalhosa mas hoje tá que tá Marula, 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 marula Skanklin, Tankerai, Eugene, na cara das inimiga ela vai pisar Marula, 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 marula Marula, Skanklin, Tankerai, Eugene, yeah Cê sabe que eu vou buscar, qualquer hora e lugar Se tem porco vai ter crush, dos contatos nós já manda pegar Yeah, yeah, Gortella Ando preocupado, meio demais, coisas leves sempre me satisfaz Goma nova pra coroa também, quero carro e vários hectares Já fui pequeno e hoje tô assim, quando mais novo eu não tinha jeans Diz no churano, hoje vai ter limbre, já é infinita, me lembro a green Yeah, Marula, 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 marula Skanklin, Tankerai, Eugene, yeah Yeah, Marula, 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 O que é isso?